As apresentações foram feitas aí, né? Então, eu só estou explicando aqui, para quem está assistindo de longe também, né? Está em outros estados assistindo, é que o curso vai ter um caráter meio experimental, no sentido de que eu nunca fiz abordagem de campo quântico para a graduação. Eu vou tentar fazer alguma coisa, claro, não vai ser no nível de informação científica, tem que ser um curso de informação mesmo, né? Mas, assim, aproveitando um pouco o que vocês têm de experiência. Até daqui a pouco eu vou perguntar mais ou menos aonde cada um, em que ponto está na graduação, eu saberia o enfoque, né? Bom, mas, então, o curso funciona durante o período de aulas na regularidade de 15 dias, para não sobrecarregar vocês. E nas férias, geralmente a gente faz, nas férias de janeiro, fevereiro, depois do dia 15 de janeiro, e geralmente, por volta do dia 20 de janeiro, a gente regularmente, quando começa aqui, o que a gente chama de atividade formativa de verão, em que a gente faz um trabalho, assim, meio de, tipo, um curso, assim, curso de mini cursos condensados de verão, em alguns tópicos que a gente seleciona. Então, a gente geralmente trabalha, assim, a ideia de como funcionam as atividades e como esse curso vai se empadrar. As atividades de verão funcionam, se quarta-feira e quinta-feira a gente tira para os cursos. Então, tem um curso, geralmente, que oferece um curso de graduação e dois ou três cursos de pós. Então, a gente dá o curso de graduação e dois a três mini cursos de pós, de temas que a gente vai escolher. E aí, funcionam as aulas na quarta, né? Na sexta-feira, a gente tira o dia só para aspectos mais informativos. Então, a gente geralmente faz um seminário no final do ano, um seminário de tarde, e depois a gente termina com uma espécie de uma mesa redonda, de uma discussão da qual todos participam, de assuntos que estão sendo discutidos agora, para não ficar a coisa só um curso-curso, para vocês poderem falar também e poderem assistir seminários de coisas que estão acontecendo e que, às vezes, não são tocadas no curso. Então, essas são as atividades de verão. Aí, nas férias, eu retorno esse curso, me dá uma parada, geralmente, um pouquinho antes do Natal e até o meado de janeiro. Então, eu faço quarta, quinta e sexta as atividades de verão. Esse curso aqui não fica nas atividades de verão. Continua. Então, a ideia desse curso é nas férias de continuar. E, provavelmente, nas férias, eu faço todo o sábado. Mas aí, claro, para quem não puder, não tem problema. Também, quem não quiser mais ver o curso, os cursos estão gravados. Vocês, quem não sei, se todo mundo conhece, é o site do projeto que a gente tem aí, que é o Professor Global, www.professorglobal.com.br. E lá no site, a gente tem, dentro de vários links, o link que interessa a esses cursos, aqui onde a gente grava todos esses cursos, é o link que tem física pós-graduação. E aí, esse curso, a gente vai gravar lá. Lá tem um curso de campos clássicos, tem uns cursos de campos quânticos, que a gente tem na pós-graduação. Vamos ver se a gente coloca lá uma chamada assim, campus barra IC, ou campus barra graduação, sei lá, botar um nome para... Mas vai estar acessível lá. Então, geralmente, a gente trabalha assim. As aulas de uma semana são colocadas no servidor na semana seguinte em geral, na terça ou na quarta-feira. O colega que me viu, que é um tchau para quem não está aqui hoje, ele trouxe essas aulas e tal. Então, geralmente, quer dizer, não vindo a aula no sábado, a aula do sábado vai estar disponível na terça ou na quarta-feira consecutiva. Então, só para mostrar que, a presença é muito bem-vinda, mas não faz falta. Se alguém não vier à aula, está gravada. Está gravada e o segundo me diz que dá para assistir direito. Só uma coisa, quem quiser, tem uma plataforma nesse site que se chama O Conhecimentoista. Ah, tem outro livro. Então, quem quiser mandar contribuições... Esse livro, essa parte aqui do projeto, do site, é um blog. Então, quem quiser, a gente tem coisas sobre política, sobre educação, sobre ciência, sobre as eleições, tem muitas coisas. Então, vocês podem participar também, se quiser escrever algum artigo ou fazer alguma... Opa, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia aí, Felice. Se quiser fazer alguma objeção, alguma coisa, é tribuna ali. Então, é um... Quem não conhece o site, pode olhar. Tem muitas pessoas, tem cursos de educação médio, tem muita coisa. Só para... Mas as nossas aulas, elas ficam aqui. Tem as aulas da pós-graduação e tem as aulas da... Os cursos anteriores também, para iniciar essa sugestão. Só um comentário, ali no Código de Betisca, que uma pessoa vê um artigo, não sei ela ter escrito, mas ela gostaria que tivesse o site. Ela manda o artigo, ok? Ah, entendi. Você coloca coisas, manda um... O que manda? É um... Ah, certo. Bom, então faz isso. Então, funciona assim. Então, se alguém está acabando, porque, geralmente, a frequência cai mesmo, né? Chega a cair exponencialmente, mas cai geométricamente. Então, mas as pessoas que não vem mais podem depois ficar acessando, né? Tem gente do Brasil, quando a gente recebe e-mail aí, o pessoal tem... O pessoal está seguindo ali do Ceará, Mato Grosso, São Marilho, Jurando do Sul. Então, eu queria, às vezes, até um fórum de discussão com as pessoas que escrevem de lá. Às vezes, eu coloco em contato com pessoas daqui para poder fazer discussão. Então, vocês acessando aí, vocês estão inseridos da mesma forma. Não é necessária a presença, não. Então, tá. É assim que a gente funciona. Então, a ideia é que esse curso vá, mais ou menos, ver o prognóstico. Eu coloquei aqui dia 28 de março. A gente não vai poder fazer tudo, nem deve também. Acho que o curso não deve ser, assim, travar a pessoa de tanta coisa. Mas é fazer... Dar poucas coisas para vocês poderem pensar. Dar poucos instrumentos, mas para o cara saber se virar. Outra coisa também é que eu não vou seguir livro nenhum. Porque livro, ótimo, excelente, tem na literatura. Vou dar algumas referências para vocês. Mas os livros são muito bons. Então, o cara pode pegar o livro e seguir. O papel do professor não é reproduzir livro no quadro negro, nem abrir o quadro negro. Porque eu acho que todo mundo inteligente, um pouco mais ou menos esforçado a fazer isso. Eu acho que perder tempo de aula para abrir o quadro negro, eu acho que isso aí acaba a aula do cara de ver uma lista de exercícios. Acho que o papel do curso é trazer discussão, apresentar caminhos. deu uma entrevista que foi muito educado assim no nosso quadrado. Os professores apresentaram nos cursos quando eles tinham uma visão da matéria. Você não vai comprar de um autor uma visão. A visão é tua. Se você tem experiência, então a gente vai tentar fazer aqui o material para o nosso. Não vou estar copiando de livro nenhum, mas, como eu digo, os livros são muito bons. Então, reproduzir um livro desses tão bons no quadro negro, eu acho que é bobagem. Porque vocês são inteligentes, conseguem pegar um livro bom, ler, entender e, no máximo, tirar dúvida com o professor. Um livro bom, ele se presta a um tutorial. Então, você pode, como na Inglaterra se usa, e os ingleses são muito bons por isso. Talvez o estudante estuda sozinho e tem um tutorial uma vez por semana, ele se reúne com o professor para tirar as dúvidas. A gente está o capítulo, está o capítulo, tirar as dúvidas com o professor. É uma forma. Aqui a gente não trabalha nunca assim, a gente trabalha na forma mais de apresentar visão. que a gente resolve dar um curso aqui é que a gente já tem um formato que a gente acha que possa colocar vocês rapidamente na linha de frente. Cortar caminho, porque, às vezes, o livro é muito completo. Você vai, você está estudando e entendeu uma coisa do capítulo 10, você está passando um ou um ou um, de repente, você consegue entender uma coisa do capítulo 10 com alguém que tem um pouquinho mais de espelho. É assim, cortando caminho, com três capítulos você chega ao capítulo 10. O livro, às vezes, te dá aquela sequência, aquela escadinha entre o 9 e o 10. Se você chega no 10 você já esqueceu o que está no 5. Então, a gente, o papel do livro, às vezes, é fazer esses atalhos assim e depois o livro vai complementar. O papel do livro, na minha opinião, é complementar o curso. A ideia do professor global é ele complementar o professor local. Então, a gente, o curso, o livro, ele já é o professor. E aí o professor na sala de aula, o papel do professor na sala de aula é fazer o que não faz o livro. E teoria de campo também tem isso. Quando a gente trabalha com teoria de campo, realmente o que você precisa na hora de trabalhar nunca está no livro. O livro te ensina uma série de coisas. Faz os truques, aquelas jogadas, aquela maneira que às vezes você tem que enganar, você tem que enganar a teoria fazendo um certo modo de cálculo se você não acha no livro. Isso aí é experiência. Então, e aí a gente tem um curso para passar um pouco dessa experiência para vocês. Essa é um pouco. Livros excelentes, livros ótimos, que eu considero. e eu vou colocar aqui, existem muitos livros bons, eu não vou colocar, eu vou colocar super livros assim, que eu acho que são difíceis, são robustos, são livros bons, mas são livros realmente que te colocam lá no cerne da questão. Na minha opinião, nenhum livro bate esse livro aqui, que está na rede, esse cara aqui fez esse curso aqui, ele está nos archives, ele nunca fez um livro, é o Warren Seale, que é uma pessoa de referência na superciletria e na super gravidade, esse livro dele se chama The Films, são quase 900 páginas de muito material, e eu gosto do livro dele por isso também, o livro dele é o meu curso, que é o corpo no escrito do livro dele, ele faz um mixing, tem certas horas que você está vendo coisa, que é campo clássico, daí é pouco misturado com aquilo, tem a discussão quântica, então esse livro é muito bom, porque ele te dá essa maneira assim, de ser um compartimento, aí isso aqui é tudo clássico, isso aqui é tudo quântico, e aí você fica numa geleia, que você tem que ler, você que tem que saber descobrir que hora que você está falando de campo clássico, eu gosto desse livro por isso, porque ele é muito, muito completo, e é o livro mais próximo que tem, de todas as, vamos dizer assim, as sutilezas que a vida dele e o campo tem na hora que você trabalha, esse livro aqui realmente é um livro bom para quem trabalha na área, ele é mais do que um livro de, além de ser um livro de aprendizado, ele é extremamente pedagógico, ele é um livro de consulta, e é um livro também, assim, quase que um livro de bolso para quem trabalha na área, então, vocês podem, porém, isso, não é um livro fácil, mas é um livro muito completo, o livro do Zinho. Esses livros que estão na rede, você pode colocar, ele colocado no professor global ou você vai pegar a caminho? Não, esse aqui você pode colocar o link do archive, porque ele está nos archives, então, esse livro é domínio público, se você não está fazendo assim, você não está fazendo nenhum grupo de site, de curso, de cobrar livro, tá, isso aqui está no archive, então, você pode fazer, você pode fazer o link do archive, eu vou te mostrar, eu vou te dar o link, você pode colocar, ele está nos archives, o Zinho nunca fez o livro por isso, esse livro dele, é completamente socializado, tá, é um livro de teorias, que é um poetista, é do povo, tá, mas é o livro dos, um outro livro bom, assim, um livro, é, despretensioso, mas muito bom, que eu acho, é o, é o livro do, do Pierre Rasmussen, né, é o livro, é bom ter uma visão dos capítulos iniciais dele bem esclarecedores só que ele já parte direto do campus relativístico você pode fazer uma teoria quântica para campus relativístico depois um outro livro um livro bem vestido em inglês que te dá o essencial não é um livro em ciclopédia é um livro mais que te dá o essencial que se aprende a trabalhar mas também ele é totalmente relativístico é o livro do Reiter tanto no filme por exemplo, eu acho que Reiter complementa o Ramon do Reiter lá no final dele a partir do capítulo 10 ele tem uma parte muito boa de objetos topológicos então essas ele costuma essas configurações de uma polo magnéria uma polo forte seja instant ele tem um capítulo bastante interessante sobre o setor como não topológico o setor topológico das teorias de trabalho é um livro bem interessante é bem popular é bem popular muitos de vocês já devem até conhecer depois tem um livro também que eu gosto muito e que é pouquíssimo conhecido também é um livro de alguém da superviabilidade o pessoal que trabalha em supercimentaria e superviabilidade em supercimentaria e superviabilidade a gente se encontra diante de muitas de muitos assim desafios em teoria de campo a teoria de campo ganhou muita coisa a partir do desenvolvimento da supercimentaria e da superviabilidade muitos fatos novos apareceram na teoria de campo a partir do desenvolvimento da supercimentaria e da superviabilidade então essa nossa trilha da supercimentaria e da superviabilidade escreveu livros de teorias muito bons que trazem em discussão assuntos que os livros tradicionais não trazem uma pessoa que trabalha só em QCD ou uma pessoa que trabalha só em eletrodinâmica quântica QED tem muitos aspectos de teoria de campo que não aparecem ali são livros muito bons mas não aparecem aí então na superviabilidade apareceram muitos detalhes pontos novos que a teoria de campo teve que fazer uma reflexão e talvez abordar até novas técnicas e é isso aí que se encontra nos livros do pessoal dessa trilha que é por exemplo o caso do Ziegler depois desse livro que eu estou falando para vocês é um livro do De Ligt é um livro também de Ligt eu não lembro do título direito se é quantum field field ou se é quantum field não me lembro muito bem mas é por aqui mas o autor é o Bernardo Eulich é um livro da escola holandesa é um livro bom da escola holandesa forte de superviabilidade e esse livro é um bom representativo da escola holandesa tem coisas aí que você veria passa pelo Toft o Toft que formou essa gente todo é um livro que é inspirado na escola holandesa depois tem um livro mais recente também que eu gosto muito que também é uma pessoa que atua na área da superviabilidade que é o C.B. Vinicius o livro dele também é alguma coisa quanto um livro e esse livro aqui está disponível em nossa biblioteca de repente vocês conseguem acessá-lo na rede também de repente naquela libra naquele site pulso como é que é o nome mesmo naquele livro de repente lá vocês acham que eu sou autor dos títulos um pouquinho diferente mas é alguma coisa quanto um filme mais isso mais aquilo mais esse e esse é o que é isso eu consegui acessar oi eu consegui acessar pela rede me manda para você eu vou pedir para a gente colocar no outro site bom agora tem muitos outros livros tem livro que contém os mais complexos, como, por exemplo, o livro do Edson Soberto, da década de 80, é um livro bom, bem representativo da escola francesa, mas é aquele livro mais acílio, enciclopente. É um livro bom para consumo, mas é difícil você aprender realmente ali. Ele é um livro, eu acho um livro meio arrogante, é bom, mas é um livro arrogante e complexo. Mas é um livro, assim, que é pedante. Esses livros aqui eu gosto porque eles não são pedantes. São livros que falam as coisas dentro de uma linguagem altamente precisa, mas simples. É um pouco o estilo da escola inglesa, da escola língua, do jiraquiano. Frases curtas, dizendo tudo. O livro do francês era o livro do Edson Soberto, é muito bom, mas é um contente assim, é enciclopente. Pô, é excelente, tá com suco, não é? Eu acho que esses livros aí são um livro assim que dá para o gasto, dá para você fazer tudo em teorística, tudo que tem hoje. que dá para chegar até a teorística. Tem o livro do Leipzig também, que é um livro, sim, um ícone, mas eu particularmente não gosto disso. Acho que o livro do Leipzig também corre o que dizia do pedantismo. Ele perde, não perde, ele passa muito tempo trabalhando. É um livro bom para consulta, é bom você ter ele e consultar. Mas se você falar, eu vou mostrar o livro do Leipzig, esse é um projeto para levar uma vida. Eu também não acho que seja um livro prático. Hoje os tempos são curtos, né? O cara tem, entrava no estado de doutorado, tem que aprender coisas para trabalhar. Então esses livros assim são muito, o livro do Leipzig é muito bom, mas é um livro para você ler a vida toda. Você vai sempre estar aprendendo alguma coisa mesmo. Não é aquele livro que, de repente, você já se encontra que está pronto para trabalhar. Ele custa te preparar para o trabalho. Mas é um livro muito formativo. Deu de uma pessoa que trabalhou a vida inteira em teoria quântica de campo. Por exemplo, eu acho que o livro do Eimer, como ele não é especialista em cosmologia e relatividade geral, o livro dele de cosmologia e relatividade geral, na minha opinião, é melhor que o livro dele de teoria de campo. Porque o livro dele de relatividade geral e cosmologia foi um livro que ele escreveu quando ele realmente quis aprender o assunto. Então ele coloca no livro aquilo que você, em tempo curto, precisa saber para poder trabalhar. Já o livro dele de teoria quântica de campo é praticamente assim. A obra da vida dele. Aquele livro que ele deve ter é muito expulso. Ele deu ao longo da vida dele toda. Ele integrou tudo isso e fez o seu livro. É ótimo. Mas, assim, não é prático para quem quer aprender e trabalhar com o homem. Vamos colocar as coisas desse modo. Bom, então, outros livros existem. De repente, eu nem conheço. Vocês podem até conhecer. Aqui a gente tem um esquema de compartilhar. Se vocês acham alguma coisa, eu passo o e-mail para mim. para eu ter que distribuir. Socializa logo. A lista de e-mails está lá. É só contar para todo mundo. Para vocês também dialogarem entre vocês. e fazer a coisa assim. Aí vocês acharam alguma coisa interessante. Mas, assim, eu, basicamente assim. Se eu, o pessoal gosta que trabalha com o livro, né? O livro toca como sempre. Para quem quer trabalhar com as coisas que a gente trabalha, é o livro. Films. O livro de Levit. E esse livro aqui. Esses são muito bons. Esse livro aqui, por exemplo, é ótimo. Se eu tivesse um cursinho preparatório para concurso de professor universitário, esse livro tem caráter quase que de apostilho de curso. Se você quiser fazer um concurso de teoria de campo na universidade, pega esse livro aqui. Estudando aí no semestre você consegue fazer tudo aquilo que cai geralmente no escrito, né? Na dissertação, tema dissertativo. Ele é bom por isso. Cada capítulo dele é bem dissertativo. Bem dissertativo. Então, eu digo assim. Mas ele não gosta de problemas. Eu acho que a crítica que eu tenho ao Ryder é que a vida para ele parece tão simples. Não dá certo. E quando você trabalha, nada dá certo, né? Então, eu mando filmes por isso. Porque ele te coloca em crise a cada momento. O livro do Ryder, ele te dá uma visão muito curtirosa da teoria de campo. Mas é bom. É bom. Mas você não vê os problemas. Você passa em cima do buraco sem saber que você quase caiu. Então, essa é a minha crítica a esse livro. E esse livro também mostra o problema. Eu gosto desse livro. Esse também. Eu guardo esses livros. O pessoal da Super-Simetria e da Super-Gravidade, que é nosso atrito, mas é porque o pessoal que encontrou mais desafios na teoria quântica de campos. Então, esses desafios estão presentes no livro. Então, você encontra esses problemas nos livros. E aí, isso é um aprendizado muito grande. Qual que o senhor falou que era pedante? É o último ali? Não, eu não dei. O pedante é que eu não dei. É o Sicsson's Merck. Já sei que você gosta de coisas pedantes. Não, não. Ele é o que tocou dele. É o que tocou fundo. Ok? Curiosidade. Curiosidade. Não, nem esconde o jogo. Ele é matemático, não é? Então, eu vou andar aqui para a rede das mãos. A rede das mãos é um dos nossos absurdos aí. Ele é infinito igual a um. Então, ela está aqui. Seis sons o velho. É um livro bom. Não estou fazendo aquilo bem de... Não vou acobar de novo. Não tenho a posição de chegar e ficar criticando esse seu primeiro colégio. Estou apenas abrindo o caminho aos olhos de vocês. Que nem tudo que a gente encontra... Assim, a gente fica... Já passei por isso na minha vida. Não era mais novo. Assim... Vamos pegar esse livro. Vamos estudar esse livro todo. Esse é um projeto que pode ser perigoso. Porque você começa a estudar o livro todo. Aí você nunca consegue. Acaba pelo meio frustrado. E às vezes você começa a achar que aquele troço é muito complicado. E não é. Então, eu acho que esse livro, ele complica a vida. Então, se você pegar esse livro sozinho. Quando você vai trabalhar, nem tocantinho. Você resolve fazer um grupo de estudos de teoria. Se você pegar o filme, não vai frustrar. Vai assustar. Mas, se você pegar, por exemplo, o Dewey e o Smith. Vocês vão sair para o alto. Vocês vão sair para cima. Vou saber os nomes de vocês aí. Para a gente não ficar perdido. Você é um? Pedro da Silveira Ferreira. Pedro da Silveira Ferreira. Você? Bruno Guimarães. Felipe. Felipe Martins. A você? Felipe Martins. A você é o Felipe. A você é o Felipe, tá? Se você é o Felipe, tá certo. Você não gosta do livro do Eidson. Para principiantes? Tem o livro do Eidson? Eu gosto, mas eu acho que ele é muito focado para partir. Poder eu colocar agora. Muitas vezes, o livro de teoria de campos, ele está muito direcionado para a física de partícula. É uma visão, mas o cara vai fazer príncipe de partículas e pode já aprender a teoria de campos. Agora do Eus, mas eu acho que ele não é, como dizer assim, ele é tendencioso. Ele te leva para a teoria de campos, mais ligado ao príncipe de partículas. Esses livros aqui são mais discoláveis de um lado. Então, essas são as referências, outras existem. Como eu disse para vocês, eu não vou seguir nenhum desses livros, mas eu vou trabalhar no espírito do livro do Filipe. É uma coisa bem mista entre classes e quânticos, que a gente vai pensar que isso é classes e quânticos. Para aprender as duas coisas ao longo do tempo, eu não ficar, se quebrar um pouco para arrequisir, porque aí o cara tem que aprender a teoria de campos, depois aprender a teoria de campos relativistas, depois aprender a teoria de campos relativistas, depois aprender a teoria de campos relativistas. Parece que a teoria de campos é o final de uma longa cadeia. Não é ela, pode estar colocada no início. Você pode começar a fazer política com a graduação, desde que a gente acerte as coisas que a gente vai estudar. como vencer o momento. Depois, o mesmo assunto pode ser visto mais à frente de uma maneira mais afortunada. Então, essas são as referências que eu acho recomendadas. A teoria de campos começou quando, por quê e como ela se desenvolveu. É importante a gente ter isso claro também. O primeiro trabalho que a gente pode dizer assim, na altura da era da teoria de campos, foi o trabalho de 1927 do Dirac. Agora... ... ... ... ... ... Onde ele absorve o satélite na praquete. Esse trabalho era iluminar pela primeira vez o quantismo campo, o quantismo campo eletromagnético. Lembrando que nesse momento da física, em 1977, o que se conhecia era o elétron, o próton e o fóton. O fóton era recente até porque teve o trabalho de um ponto que realmente se confirma a existência de uma partícula ilustre. O fóton era de 1924. O próton foi descoberto por Rupert Ford em 1909. O elétron já vinha lá no final do século, em 1897. Então, Dirac tinha esses três objetos. Já se sabia o átomo, se conhecia depois. Dirac já tinha feito o trabalho de mecânica quântica, em 1906, The Theory of Transformations, quando ele mais ou menos ligou tudo para fazer um trabalho tratado já de mecânica quântica. E aí, com a discussão do átomo de Bohr e depois com a teoria quântica, a mecânica quântica para tratar o átomo de hidrogênio, a questão era como estudar a emissão quantizada e a dissolução quantizada de radiação por parte dos átomos. E aí, Dirac, que o primeiro campo, nos livros que vocês veem, a discussão pedagógica, a apresentação no livro é uma apresentação que não é a realidade. Você começa com o campo escalar, aí depois vai para o campo espinorial, aí depois vai para o campo de março, para o campo vetorial. Depois, eventualmente, se chega em anos mil para poder fazer a quantização dos campos. Historicamente, não foi assim que aconteceu. O primeiro campo a ser quantizado foi o campo de Lefão Agnérico. Depois, com a equação de Dirac, de 1968, a equação da mecânica quântica, logo em seguida se quantiza o campo de Dirac. Porém, o campo mais tardio de ser quantizado, o que deu muitos problemas, deu um quebra-palma violento entre a escola de Roma, entre Fermi, de Maiorana e Pauli Weisskopf, na Alemanha, foi a quantização do campo escalar. E parece ser o mais simples, mas foi o que mais deu problema, porque tinha uma questão muito consciente, uma questão fundamental ligada à quantização do campo escalar. Então, aparentemente, a gente pensa que o campo escalar é o mais simples porque não tem índice. Justamente, por não ter índice, ele esconde muitas coisas. Ele pode ser um campo que envolve muitas coisas. Ele pode ter uma estrutura que a gente não percebe, porque justamente não tem índice. O campo de Dirac é o melhor que é. Ele é limpido, ele tem muita experiência de ônibus. Aquilo ali dá uma identidade muito absoluta. O campo escalar é muito volátil. Ele pode ser muitas coisas. E a quantização dele deu um certo problema, não tanto por isso, mas por uma questão ligada ao fato de ele ser ozônico. Quantizar um campo do ozônico naquela época tem sete conflitos com o princípio da exclusão de pauta. Então, quanto o campo que custou mais a ser quantizado foi justamente o campo de Bayer-Bowler. Então, em 1927, a gente pode dizer que... Eu gostaria de ter uma pergunta aí. Oi? A gente gostaria de entender o seguinte, o que que modifica uma equação clássica para uma equação quântica? Então, por exemplo, você tinha, antes de 1927, a lei de Gauss. O que que depois de 1927 aconteceu com a lei de Gauss? A gente gostaria de receber uma equação provável, então, a lei de Gauss. Obrigado. Bom, então, vamos aproveitar a pergunta lógica, bem em cima da discussão. Então, até Dirac, por incrível que pareça, até 1924, ele não sabia as equações de Maxwell. Ele já ouvia falar, mas ele só aprendeu as equações de Maxwell quando ele entrou no doutorado. Não foi pelo Jackson também. Senão não teria feito o que ele fez. É um Jackson que era, graças a Deus, não era conhecido. Então, ele não fez a equação de Maxwell, mas ele era engenheiro. Ele era engenheiro, ele sabia, mas não sabia as equações de Maxwell. Ele sabia algumas coisas sobre as equações de Maxwell. E aí, em 1927, ele entende que, já que o átomo emite radiação quantizada, quer dizer, o átomo não está quantizado. Na discussão de estrela, na discussão do átomo de Bohr, você está quantizando a matéria. A matéria, até aquele momento, é quantizada. Você faz uma mecânica quântica por elétron no campo do núcleo. Mas a radiação não é quantizada. O campo eletromagnético até esse momento é clássico. que são as equações de Maxwell. Então, isso é uma questão que a gente vai trabalhar aqui no curso o tempo todo. Esses campos são clássicos, são determinados pelas suas equações. Então, dadas as distribuições de cartas, dadas as correntes, dadas as condições de contorno que definem um sistema no qual eu estou focando minha atenção, eu resolvo as equações de Maxwell. E aí, a questão que nós colocamos é que se isso aqui virar uma coisa quântica, esse campo aqui é um campo clássico, determinado pelas equações de movimento. O que significa esse campo deixar de ser um campo clássico e passar a ser um campo quântico? É a mesma discussão da metânica clássica. Quando a gente escreve as equações de Newton, se ela é que pode ter o T, a gente está dizendo, eu tenho essas minhas coordenadas de momento físico, no momento aqui, por exemplo, a derivada do agronegiano em relação às qualidades velocidades generalizadas, colocadas em relação ao x ponto. Então, a gente tem uma prescrição aqui. A gente sabe que as coordenadas que o escreve a partir são as coordenadas de posição, as velocidades associadas, e, eventualmente, algum grau de determinada que tem essa parte do campo, são as coordenadas. Então, essas coordenadas são clássicas, elas vão ser determinadas por equações diferenciais de segunda ordem e sujeitas a condições iniciais. Quando nós vamos para a metânica quântica, a gente destitui essas coordenadas do caráter determinístico que serem resolvidas por uma equação de campo, a gente dá esses objetos que passam a ser operadores, operadores que satisfazem a relação de comutação, que são não triviais entre as coordenadas e as coordenadas canônicas de momento associadas. Então, a gente quantizou a coordenada, quantizou a partícula, os graus de liberdade da partícula que estão quantizados. Aqui, as coordenadas. Quem são as coordenadas do campo eletromagnético? Quando eu tenho uma distribuição de carga e corrente, eu tenho uma radiação eletromagnética se propagando, quem são as coordenadas do problema? Claro que não são T e X. T e X são as coordenadas do espaço-tempo. Quem vai definir como é que a minha onda está se propagando, qual é a fotografia da onda a cada instante, são os potenciais. São o fio A. Eles são muito mais fundamentais do que os próprios. Então, as equações de Martes, elas são estrelas nos campos, mas a física está aqui, está nesses objetos dos potenciais. Apesar de dizer que os outros potenciais não são físicos, porque são sujeitos a uma semestria de calibre. Eles são ambíguos. Mas eles são físicos no sentido de que a física está com eles. Se você for, por exemplo, quem já estudou mecânica clássica, já fez a formulação vai transgênera da mecânica, sabe que quando a gente escreve o Hamiltoniano de uma partícula carregada num campo eletromagnético externo, para obter, por exemplo, a força de Coulomb, quando a gente chega lá à expressão da força de Coulomb, que é lá pelo princípio Lagrangelo, pela população Hamiltoniana, a gente chega na força de Coulomb, a gente coloca uma partícula num campo eletromagnético externo e o Hamiltoniano dessa partícula, o campo eletromagnético, ele aparece através dos potenciais. Quem aparece aqui não são os campos, são os potenciais. Então, a formação Hamiltoniana, uma formação Lagrangelo da meta na mecânica, ela já aponta para os potenciais. Na mecânica quântica, quando a gente escreve a equação estrela, ninguém escreve com o campo, a gente escreve com o potencial. Pega aquela equação ali da equação estrela, vai ser hpsi igual a h por água dtpsi. Então, a equação estrela também aponta para os potenciais. E na mecânica quântica, não vou falar aqui agora, mas atualmente a gente vai barrar com isso, tem um efeito Arrara 9 bom que mostra que os potenciais, tendo uma influência física direta, eles geram um deslocamento no padrão de difração. Quando a gente manda elétrons por uma fenda dupla, e os elétrons sofrem difração bom anteparo, se não tiver um campo magnético ali, é uma coisa. Eu posso ter um campo magnético zero, mas um potencial vetor não zero. Está da física 3. Todo mundo que conhece o campo do solenoide, sabe que no interior do solenoide a gente tem um campo magnético uniforme. Então, dentro do solenoide, aqui é o termo racional de A. Então, dentro do solenoide, meu campo magnético não é zero. Então, claro, para ele ser constante, se isso aqui é uma derivada de x, derivada de y, derivada de z, esse cara aqui tem que ser, tem que ser linear em x. Então, a gente sabe que o potencial vetor dentro do solenoide é alguma coisa do tipo de meio de x detorial B. Vamos dizer que esse campo magnético seja uniforme. Então, está aqui. Eu tenho um campo magnético uniforme aqui dentro e um potencial vetor que cresce linearmente aqui dentro. Se eu estou aqui fora, o campo magnético é zero. Então, quanto mais perfeito for o solenoide, mais próximo de zero é o campo magnético do lado de fora. Porém, o potencial vetor aqui do lado de fora é zero. Já fiz um pouquinho de física 3, sabe que esse potencial vetor do lado de fora entre um caráter assim o tal, coordenadas polares, mas ele está aqui em 1 sobre M. Então, o potencial vetor aqui fora não é zero. O campo magnético é zero. Mas, se eu colocar um elétron aqui, o elétron, classicamente, vai precisar da força que ele dê. Mas, do ponto de vista da mecânica quântica, ele não precisa do B, ele precisa do A. E, de lá fora, o A não é zero. Então, na versão, na visão quântica da matéria, o potencial é importante. O campo é zero. O potencial não é zero. O campo é zero. E dá efeito físico, que é o que a gente chama de efeito aromato bom. E, mais tarde, depois, no final da década de oitenta, se descobriu também o efeito aromato caixa, que é o mesmo efeito, que é um efeito tilt, né? A aromato bom só que para o setor elétrico, não para o setor magnético. Então, a gente já começa a ver. E o potencial aqui é importante. Então, Dirac, o que Dirac pensou foi isso. A física do campo? Não, não. Continua. Fala. Não. É... Não, não, mas é para isso. O que eu entendi é que... Bom, na... 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 Na Qual é a questão de xergaria? Porque a gente... Todo mundo tem que fazer uma ideia. Você quer contisar um sistema que você chama de sistema clássico, você está aqui para contisar ele, né? Contisar ele é... É achar um... É a contisão de graus de liberdade. Uma nova discussão dele. Procurar as coordenadas que descreve o sistema... Sim. Você tem um sistema. O sistema caracterizado por quais graus de liberdade. Então, você sabe os graus de liberdade. Aí, você vai atribuir coordenadas canônicas aos graus de liberdade. E você vai quantizar essas coordenadas canônicas, é isso que você faz. Aí você, quer dizer, você está querendo explicar certos fenômenos que aparecem, que você acha esquisito, que contam, né? Mas aí, então o programa, o programa que você chega, ele é, me dá um sistema, procura o ranotônio dele, eu dou um sistema de partículas, eu dou um sistema de partículas, eu dou um sistema de Q&P, e aí eu te dou uma forma de organização, quer matar o chapéu, né? Aí tem essa discussão aqui que você tem que fazer. Nesse caso, você vai vir e fazer a mesma coisa, tipo, me dá um campo clássico, de alguma maneira a gente cai em um montanha no outro para ele, e... Nós vamos começar a fazer isso hoje. Esse é o modo do nosso corpo. A minha questão é o seguinte, você começou a fazer a opção de Max, você sabe, você vê isso, tem a equação bonitividade de dar esse clássico, agora, você falou, tem um campo escalar, tem um campo de plural, plural, ok? Então, tipo, existe equações tipo Max, ou... Claro. ...prau, eletro, mas por que a gente não vê as equações... Entendeu? Porque os dois são ruins. É, valeu. A equação de Max, ela é apenas a ponta de alguma coisa. Você não precisa partir... A equação de Max, ela não deve ser um paradigma. Você, na verdade, se você sabe apenas relatividade especial, você deduz as equações de Max. Se você sabe apenas a relatividade especial, você deduz... Ou seja, você não sabe a relatividade especial. Se você pegar as três primeiras aulas do nosso curso de equação de Dirac, no semestre passado, você vai ver, eu não sei a relatividade especial, mas eu sei o que é o elétron. Vamos dizer, você está numa situação em que você observou o elétron, e você já sabe que o elétron tem espinho. Então, você vai fazer uma descrição, eu quero escrever uma física, para o elétron se propagando com o spin alinhado com a direção de movimento. E eu vou fazer uma física, se o elétron está se propagando com o spin anti-alinhado com a direção de movimento. Daí, você tira a equação de Dirac. E daí, você tira a relatividade especial, você tira a própria métrica do espaço do encorte. As partículas, elas apenas revelam a existência de uma relatividade subjacente a todos os fenômenos ligados, por exemplo, a alguma coisa que se propaga com a velocidade C. Mas, você não precisa saber ainda as transformações de Lohr. Você pode deduzir. Então, a pergunta que você faz é a seguinte. Se, ao invés de você estar falando do elétron, você faz a seguinte pergunta. Eu quero descrever uma partícula física que tem a spin 1, que não tem a spin 0, nem tem a spin 0, tem a spin 1, e se propaga com a velocidade da luz. Com apenas esses dois ingredientes, você formula esses dois ingredientes numa única equação e você vê as equações de mais. Então, as equações de mais, elas são também o resultado de alguma coisa mais fundamental. Então, não é que eu... Você conhece a equação... Se você perguntar essas equações de mais, se você for olhar do ponto de vista da mecânica quântica, o que elas estão me representando? Tudo que está ali está me dizendo o seguinte. Aquilo tudo que está me dizendo ali é existe uma partícula de spin 1, massa zero, que se propaga transversalmente em polarização transversal em direção do movimento. É esse o conteúdo que está ali. Então, a pergunta que você pode se fazer é se eu tiver o elétron, como é que eu descrevo o elétron? Se eu tiver uma partícula escalar, como é que eu descrevo uma partícula escalar? Eu só vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer essa construção com vocês. O que eu quero? Eu quero isso. Como é que eu vou descrever? E aí você vai falar, eu quero escrever classicamente ou cor-radicamente. Você vai poder fazer essa escolha. Não é certo? E outra pergunta é, eu sempre tive essa ideia, eu sempre vou dizer que a minha intenção de escrever é tipo H, C igual, I, I, H, C, C, D, D, C. Mas eu me acho que a minha intenção é uma clássica que, em minha intenção, a gente vai fazer o que está lá no livro. Fiz ou não? Ela te diz, Cris. É, só que você está falando que no final do dia você vai meio que pegar o ponto que eu entendi um dos livros que eu li. Não, não é que dia não, fala, cara. Você vai pegar essa coisa de escrever, só que, entendeu? Eu sempre imaginei que se a coisa fosse relativística, meio que não podia valer nada parecido com a coisa de escrever, mas é uma prática que eu diria que os caras pegam uma coisa de escrever para certas formas apropriadas e meio que postulam isso. Tá bom trabalhar isso aí. Tá certo. Então, as tuas perguntas, não, eu estou deixando você fazer, justamente, são inquietações tuas, mas elas vão ser respondidas aqui. Vai passar, eu acho que essas questões são fundamentais. Por isso que justamente eu estou organizando o curso dessa forma para já tocar essas questões. Porque às vezes no livro não fica muito dado, os livros são muito arrumadinhos. Então, às vezes, como o livro é muito arrumadinho, você não percebe o problema. Justamente, um curso como esse, assim, que é um curso meio, tudo que você queria saber sobre, mas tem vergonha de perguntar, você pode fazer aqui. Então, vamos aproveitar esse curso. Então, aproveita esse momento. Tudo que você queria saber sobre, mais certinho, é que eu ia te dar um curso. Eu também, eventualmente, eu também não saberei, mas eu também vou querer aprender. Eu sei tudo, mas aqui a gente vai tentar discutir essas coisas. Porque é justamente isso. Às vezes o livro é muito organizadinho e esse tipo de ser como ideia. Às vezes eu acho também estrito é perigoso o cara ficar muito autodidato por isso, porque você constrói o imaginário a partir do que você lê e não é o imaginário. É isso aí que eu passava comigo, eu estudava uma coisa, aprendia bem pra caramba. Quando eu ia conversar com o meu professor, não era nada daquilo. Eu sabia fazer as contas. Isso é uma coisa. Eu sabia reproduzir os calcos, mas eu realmente não sabia o que eu tinha feito. Então, às vezes, estudar sozinho tem esse perigo também. Você reproduz todos os calcos, mas beleza. Aí você vai conversar com a pessoa, você vê que a pessoa está te falando coisas que você não percebeu. Você fez calco pra cacete e não percebeu. Então, esse às vezes é o perigo. Tem certas coisas que a presença é importante, discussão, é importante conversar com uma pessoa. Eu me vi nessa situação muitas vezes. Eu lia uma coisa, fazia uma ideia quando eu ia conversar com o meu professor de experiência. Eu vi que não era nada daquilo. Eu tinha feito calco. Tudo bem. Não errei nenhum sinal, fator dois, tudo isso. Integral, integrejo. Peguei o gradista e resolvi as integrais. Mas a verdade é, eu não sabia o que eu estava fazendo. Então, às vezes, tem muito isso. O teorístico é muito delicado. É muita coisa que a gente faz. E a gente pode ver papers. Às vezes, aparece papers, elaborado, mas com erro trivial. Teoria te dá uma coisa muito fácil de você cometer, às vezes, um erro trivial, sutil. E você constrói uma opção de coisas. Mas está invalidada porque você cometeu um erro trivial. Então, é um campo muito delicado. É em que a gente está sempre aprendendo. Todos nós estamos sempre aprendendo. e você já sabe o que está fazendo? Oi? Você disse que antes você não sabia o que estava fazendo. Antes... Vocês é o que vão dizer. Mas vocês vão dizer se eles foram levados para o precipício ou não. por isso que eu botei aquela musiquinha para vocês. Porque aquela musiquinha não sei para onde estamos. Agora é uma musiquinha lá para o dos títulos, justamente. Mas não se preocupe, não se preocupe, não se preocupe também. Então, vamos lá. Então, eu estou entrando em um múltiplos títulos aí. Não te não lembro. Vamos lá. Mas essa é a clássaga da turística. Beleza, então, suas dúvidas são super pertinentes, suas dúvidas são um dos motivos que eu estou dando a esse curso. Porque são as dúvidas dos rapazes, das pessoas que trabalham, porque são dúvidas que eu tive também. Que eu custei também a tirar até um certo momento que eu encontrei as pessoas que me disseram as coisas certas na hora certa. Então, vamos lá. Então, a questão que o Dória colocou, quem dirá que fez afinal de contas? Dirá que esqueceu isso? E dirá que falou que é o nome da Léo, tá? É a necessidade, o magnetismo, para mim, é isso? E é a concentração da K. Porque isso que dirá que é fundamental, é simetria. Então, isso aqui vem de uma simetria. E isso aqui são os graus de liberdade. Os graus de liberdade que estão aparecendo na Léo e na Léo são o seu potencial escalado e o seu potencial é o Vt. Ambos, claro, que são de 3x. Sujeito aqui, não vou falar sobre isso agora, só estou dando a tintura para poder responder a pergunta que o Dória. Então, essas são as coordenadas físicas do meu sistema. Ao invés de representar a minha radiação eletromagnética por coordenadas de posição e momento, eu estou representando por campo. Eu tenho um campo escalar, quer dizer, com isso aqui eu consigo escrever o fenômeno eletromagnético. E aí, esses objetos é que na teoria de campo clássica, mesmo que seja uma teoria clara, tem o status daquilo que é a coordenada nas coordenadas x de t. Quer dizer, as coordenadas do meu sistema deixam de ser coordenadas de posição de uma partícula e passam a ser campos que dependem das coordenadas espaços temporais, mas esses campos é que vão dar a dimensão de todos os graus de liberdade do meu sistema. O que eu quero descrever na verdade? A radiação eletromagnética é livre do VAR. A radiação eletromagnética é livre do VAR, ela se propaga com os campos librando ortogonalmente a direção de movimento, ou seja, eu tenho dois graus de liberdade. Então, aqui eu tenho quatro coordenadas reais. Eu tenho Φ, eu tenho A1, A2 e A2. Eu tenho quatro coordenadas reais para descrever dois graus de liberdade. Todos nós sabemos da mecânica clássica que cada grau de liberdade físico está associado, cada grau de liberdade está associado com duas coordenadas. A gente tem um grau de liberdade, eu tenho a coordenada de posição que é aquele grau de liberdade, como aquela coordenada varia no tempo e o momento, a velocidade dela. Então, as duas coordenadas associadas a um grau de liberdade. Aqui eu tenho quatro coordenadas, quatro coordenadas vão descrever dois graus de liberdade. Dois graus de liberdade são exatamente os dois graus de liberdade confinados a um plano. É um campo elétrico que gira nesse, que está nesse plano ortogonal em direção de movimento ou um campo magnético, mas uma coisa planar. Então, eu reduzi de três para dois graus de liberdade. Então, essa é a ideia. Então, Dirac, enquanto usou isso aqui, da mesma forma que uma mecânica clássica, nós dizemos a X com T dá IH portado, Dirac agora falou, ah, não, beleza, eu vou ter que pegar a FI com a sua coordenada temporal, quer dizer, a velocidade associada a FI vai estar derivada e isso aqui vai ser IH portado fez alguma coisa. Nós vamos ver o que é exatamente a função delta de Dirac. Então, o que está aqui é exatamente uma reprodução. As coordenadas agora são os campos e quem vai satisfazer a relação de computação agora são os campos. Os campos deixam de ser funções, que são soluções de uma equação diferencial, e passam a ser operadores que satisfazem a certas regras de comunicação. Aí, nesse momento, eu estou pensando no campo. Então, essa foi a ideia do Dirac. Então, as equações de mar são apenas do que o Gabriel estava falando, são a visão clássica do problema. A visão quântica do problema não é o campo B ou é o campo B, mas são os potenciais do IA. Então, é mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando. Então, esse trabalho do Dirac foi o trabalho que inaugurou, que a gente chama da era da teoria quantitária, de Tampas. Em seguida, é claro, em 1920, eu estou colocando aqui um pouco o contexto histórico, a gente vai ver que a teoria quântica de Tampas, ela se desenvolveu com uma grande parte da sua história que está ligada diretamente à física de partículas. Nessa quantização do Dirac, você pode dizer que aparece nos inícios o campo FI e o ar. Isso. Então, você poderia dizer que a equação demática não deve ser tomada como um paradigma, mas como um ar de sábado. você poderia dizer que essa perspectiva da quantização do Dirac, de botar o FI e o ar como um ar de nicho, não significa que ele que deve ter uma equação de Maxwell onde o ar e o FI aparecem explicitamente nela? Pode ser. E de fato aparece. Na indicação do Dirac. que de fato aparece. As equações de Maxwell, a gente tem que entender o seguinte, elas são muito, vamos dizer, sinônimo de eletromagnetismo. Quando o cara fala de eletromagnetismo, a pessoa tem na cabeça a equação de Maxwell. Essa é uma visão, isso é um 32 avos da realidade. Porque, na verdade, existem 32, hoje, nós temos 32 ou 34 versões possíveis de eletromagnetismos que a física produziu. A física não é só as equações de Maxwell. As equações de Maxwell são a visão restrita da realidade. As equações de Maxwell, elas são implicitamente feitas para portadores de carga que tem spin meio, que é o elétron. Quando Dirac, ou Dirac, quando Maxwell, todo mundo fez as experiências que fez, quem carregava a carga para eles era o elétron, que tem spin meio. Se eles morassem num planeta onde a matéria não é feita de spin meio, mas é feita de spin 1, eles iam escrever as mesmas equações de Maxwell, de forma diferente e não equivalente. Então, a qualidade do portador de carga é muito decisiva para a formulação das equações de Maxwell. Essas equações de Maxwell que nós recebemos estão implícitos no histórico que Rho e J são cargas eletrônicas. Se são cargas eletrônicas, são cargas que têm spin meio. Isso já coloca o spin meio. Quando o spin meio produz eletromagnetismo, ele já produz do modo dele. O spin 1 e o spin 0 não produzem eletromagnetismo da mesma forma. O eletromagnetismo é universal, mas a forma das equações de Maxwell vai variar. O Luiz aí está aí, estudou isso bastante na tese de mestrado dele. Depois, se quiser, a gente socializa a tua tese aí para o pessoal. Mas, para a gente ver um pouco o que o Dória está falando. Então, se a gente faz um eletromagnetismo baseado em objetos bosônicos, se o meu portador de carga tem spin zero, não tem spin meio, os potenciais que o Dória está falando vão aparecer explicitamente na equação de Maxwell. A equação de Maxwell não vai ser divergência de E igual a coisa. Então, se esse Rô, que está do lado direito, eu colocasse isso aqui, então, divergência de E, mais, eu vou colocar aqui alguma coisa, eu vou colocar assim, alguma coisa desconhecida, é V vezes Φ igual a Rô sobre ação de Maxwell. Se esse Rô aqui for uma densidade de carga de natureza bosônica, o que aparece aqui? Se esse Rô for uma densidade de carga de natureza terimiônica, a gente vai nessa equação de Maxwell. Então, está implícito nas equações de Maxwell que o histórico dela foi todo feito em cima, a fenomenologia dela foi toda feita em cima do elétron, que é a nossa matéria. Mas, se a gente tiver numa galáxia de energia escura, de matéria escura, onde não tem elétron, por exemplo, a pergunta é, o eletromagnetismo lá é o mesmo, constante de estrutura de Maxwell é a mesma, mas as equações de Maxwell não são as mesmas. Então, o que o Dória está falando é que o fato do Φ e do A realmente serem importantes, eles são importantes a esse ponto. Nas equações de Maxwell, para outro tipo de spin, eles aparecem. Eles não aparecem nas equações de Maxwell tradicionais, porque o spin, você vai entender isso aqui no curso, o spin meio, ele bloqueia o aparecimento dos potenciais nas equações de Maxwell. Então, a gente fica muito com essa visão clássica de Maxwell, nas equações de Maxwell, que quem é físico são os campos. Não, a física está nos potenciais. E a gente tem que aprender uma coisa que ser físico não significa ser necessariamente mensurável diretamente. Uma grandeza física, ela tem consequências mensuráveis. você pode não medir ela, mas você vai medir as consequências dela, senão os quartos não seriam objetos físicos. Eles são confinados, ninguém pega o quarto, mas a gente pega o meso, mas a gente pega o próprio. E se não tivesse quarto, não tinha meso próprio. Então, o quarto, ele não existe porque ele é um objeto confinado. Então, a gente tem que começar, afinal, o discurso da gente com essas coisas que folcloricamente vão dizer, as equações de Maxwell, quem é físico é o E e o B, porque aparece na força de Culloch, na força de Louvre, na força de Lorenz, isso é físico, enquanto a tua física foi newtoniana. Então, se você não superou 1925, isso é verdade, mas a partir de 1925, já vamos fazer um discurso, que a pós-moderilidade não aceita a gente. Não, senhor. Está claro? Está certo para onde a gente está caminhando? Sobre o modelo de Robert Fields, realmente? O dia que, na época, ele se colocou diante do aspecto apenas indireto do fio A, sim? Sim, sim, sim. Isso para o diálogo era tranquilo. Para ele, nessa viagem, a gente não está desconectado. Daí, física, física para ele era algo que você imagina, não é algo que você mete. Então, para ele, isso foi complicado. Ele ficou quebrar esse paradigma de A e B. É, era um problema. Aquele fio que você colocou ao mesmo fio de antes ou é um fio que você colocou para... É um gradiente de fio. É o fio que dá o campo elétrico. O próprio potencial aparece na equação de Maxwell, dependendo da carga que está gerando. Essa equação aí mesmo. Eu queria saber se ele estava... Esse fio que dá aqui, isso aqui, essa equação, que na verdade, é isso aqui. Esse fio é menos grandiente. Então, se você quiser escrever essa equação como equação de segunda hora, isso é menos laplaceando, mais f, acumulando um fio, igual a rô sobre f. o que eu queria fazer em relação ao seu falou de ser físico, o seu falou do potencial tem uma certa ambigüidade, então você está vendo o bom dessa parte da ambigüidade. Isso. Vai dar sentido a essa ambigüidade. Vai dar sentido a ambigüidade, a transformação que tem. se você que é matemático sabe fazer isso. Ou deveria. Poderia. Matemáticamente, ele sabe contornar as ambigüidades definindo as coisas de uma certa maneira. É, vai que as pessoas às vezes falam do campo e falam, ah, não, o potencial não é legal porque ele é... Enfim, não está ambigüido. Só que o campo também, se você se mexer, você muda o campo na mesma forma. Então, você não questiona. No equação diferencial de segunda ordem, esse termo aqui significa blindagem. Então, significa que a interação eletromagnética é mais blindada. Então, se você colocar uma carga de 1,5, que gera o campo é Q sobre 2 sobre 4PX com 0 e 2. Beleza. Agora, se você colocar aqui uma carga que tem um espinho zero, Q não é 4PX com 0 sobre R, o campo não é Q sobre 4PX com 0 e 2. Está mais claro. Tem um fator de unidade. Então, o espinho, ele influencia na equação de Marx. A questão histórica é que as equações de Marx é a nossa matéria. Quer dizer, está tudo certo. Todo o progresso que foi feito, foi feito em cima do espinho porque a nossa civilização é a civilização do elétron, não é a civilização de uma partícula de 3,0. A matéria do modelo padrão é matéria fermiônica, quarts elétricas. Mas, se a matéria fosse matéria bosônica, essas equações de Marx seriam diferentes. O fenômeno eletromagnético é o mesmo. A qualidade da interação eletromagnética é a mesma. Mas, a revelação desse fenômeno, a força de longo alcance, a força é atrativa, é repulsiva, isso aí pode mudar. Não vamos entender muito mais porque isso a gente vai estar falando ao longo do curso. Ou vocês já querem ficar chocados hoje no mundo. Então, não volta mais. Não volta mais. Já sabe que não é por aí. Fala aí o que que é. Eu vou fazer um comentário que nessa discussão da carga ser fermiônica, o bosônica, se for um bosônico para aparecer o potencial especificamente. Eu acho que na teoria de Londra, de condutividade, ele aparece especificamente e o que está por trás são os pares do Cooper. Exatamente. São os canais. São os canais carregados. Pode ser uma carga e duas cargas eletromagnétricas. Não é perfeito a tua ilustração. O fato de você, na supercondutividade, já ver o potencial e ter o efeito mais, que é a habilidade. Por quê? Porque você agora está escrevendo as equações de Marx para portadores de carga que não são mais cargas individuais, mas são pares condensados. São pares de elétrons que se correlacionam para fazer o material deixar de ser condutor e passar a ser supercondutor. Então, você tem uma física agora para objetos de espinho zero que carga dois. Então, você tem eletromagnetismo e você tem efeito mais, que é a habilidade de eletromagnetismo. É exatamente isso. Vamos lá. Então, em 1928, o Dirac vai e escreve, finalmente, as equações, que é que faz a equação quântica, não sei se é uma mecânica quântica, vamos colocar assim, uma mecânica quântica relativística para o elétron. Então, ainda não quantizou o campo do elétron. Está dando o elétron um tratamento de mecânico elétron para uma partícula quântica, só que agora sujeita às leis da relatividade especial. Então, ele muda a descrição, sai da equação de estrela. Eu, por exemplo, alguém estava perguntando, a equação de estrela, é isso aqui. Quem é a energia livre de uma partícula na mecânica newtoniana? É igual a P2 sobre 2N. Então, isso é Newton. Na mecânica quântica, pelo princípio da correspondência, a energia fica representada por esse operador, IH cortado dbV. E o momento, na mecânica quântica, ele é menos IH cortado gradiente. Para você ter T escalar P, então é menos IH cortado, é menos IH cortado ao quadrado, P escalar P sobre 2N. Então, na mecânica quântica, pelo princípio da correspondência, as grandezas físicas, e como operadores diferenciais, eles têm que atuar em alguma coisa. Então, eu tenho IH cortado, dbV atuando em alguma função, vai ser igual a menos IH cortado ao quadrado, 2N, laplaceando em uma certa função. Então, a equação de Schroeger, nada mais é do que uma versão cooperatorializada da relação entre energia e momento. Mas, quando você vai para a Relatividade Especial, a energia deixa de ser P2 sobre 2N. A energia passa a ser mais quadrada, de P2C2, mais N2C4. Mais ou menos, dirá que o cara corajoso. Ele fala, uma partícula livre pode ter energia negativa? Ele falou, pode. A gente para aqui. É energia positiva, mas de volta livre. Ele falou, não, vamos levar esse sinal até as últimas consequências. Ele levou. Foi por isso que ele descobriu o Póssetron. Se ele não tivesse tido essa coragem, ele não teria descoberto o Póssetron. Previsto, aliás. Descoberto? Previsto. Então, na mecânica quântica relativista, Dirac implementou essa relação, não aquela. E aí, a gente tem o curso de equação de Dirac, de entender o porquê que é isso. Já vou lá, juntinho, só. Então, a esse momento, como que nós temos aqui? O que nós temos aí, nesse contexto, nós temos uma mecânica quântica não relativística para a partícula, temos agora um campo quantizado, que é o campo do ponto, e temos uma partícula agora relativística quantizada. Temos uma partícula relativística quantizada, que é o elétron. Então, aqui, é um passo além do Schroeder. Schroeder é a mecânica quântica não relativística, aqui é a mecânica quântica relativística, mas sempre o elétron tratado quanticamente. Na mecânica quântica de Dirac, aqui, quando ele introduz a interação do elétron com o campo eletromagnético, quando ele estuda o átomo de hidrogênio agora, no cenário da mecânica quântica relativística, o campo eletromagnético não é quantizado. Então, aqui, quantiza o elétron, mas não quantiza o campo eletromagnético. Nessa versão aqui, o campo eletromagnético é externo, é um campo fixo. Você coloca o elétron dentro do solenoide, ou você coloca o elétron entre duas placas condutoras, ou você coloca o elétron em um campo qualquer, ou alguma radiação eletromagnética em cima do elétron. Então, o elétron é quantizado, mas a radiação é externa. Você não está quantizando ela, é uma radiação robusta, ela não é uma flutuação, ela é uma radiação mesmo. Então, você dá a ela um caráter clássico. Aqui, a situação é diferente, porque ele quantizou realmente o campo eletromagnético. Muito bem, então, Dirac chegou aqui. Em 1931, ele faz, mais à frente, ele vê que o campo eletromagnético tem singularidades, até porque ele já tinha quantizado o campo eletromagnético, ele vê que um objeto quantizado tem mais singularidades do que um objeto clássico, porque o objeto quantizado se torna um operador, então ele tem regiões de singularidade, regiões de... é, tem singularidade, de infinitos muito mais fortes. Então, em 1931, ele faz aquele peito em que ele quantiza, ele chega a uma compreensão de por que a carga eletromagnética é quantizada, quantização da carga, ele resolve o problema que atordoava ele, que era porque o próton tem a mesma carga que o elétron, porque o próton tem mais massa, não tem nenhuma carga diferente, poderia ser mais carregado, porque ele tem mais massa, naquela época, se acreditava que massa, que a carga fosse um reflexo, quanto mais carga ou um objeto tivesse mais macio do que ele era. Então, ele plantiza a carga para resolver essa questão. O elétron é muito... é, o próton tem duas vezes, duas mil vezes mais massa do que o elétron, mas tem a mesma carga. Ele prevê os monopólogos magnéticos também, e ele prevê a antimatéria. Ele prevê o pósito e prevê o antiprópio. Naquela época, elas buscam partículas conhecidas, o elétron e o próton. Então, ele prevê o antielétron, o pósito e o antiprópio. Então, nesse trabalho aí, que é um trabalho ainda de quantização do elétron como partícula, não como campo, a situação está sob o controle. Então, em 30 minutos, aparece o pósito. o pósito é detectado. E aí, o campo de Dirac ganha um, vamos dizer assim, um input. Ele ganha um valor. Então, se aparecer o pósito, a teoria, a mecânica quântica de Dirac está correta? Vamos pensar, Dirac compreendeu melhor como transformar a mecânica quântica do elétron como passar da função de onda relativística, vamos dizer assim, isso aqui é a função de onda relativística do elétron, Dirac consegue sair dessa função de onda e escrever aqui um campo associado ao elétron. O que significa, agora, ele colocar um campo associado ao elétron? Vamos pensar desde a visão clássica que a gente tem. quando a gente está em física 1, essa física mais básica, a gente representa partículas interágicas. A gente está sempre querendo estudar em física, interação e evolução. Então, a gente está sempre vendo interação. Interação, para nós, na física, uma é força. Um objeto interage com o outro quando há uma força. É um campo de força ou uma força de contato, não importa, uma força de contato, mas a gente representa a interação por força. Então, a gente evolui um pouquinho mais, a gente desconstrói um pouco a noção de força e a gente passa para o potencial. A gente já passa a representar a interação por algum tipo de potencial, que é uma função escalar. Então, na equação de Schlener, por exemplo, a gente não coloca em nenhum momento a força, a gente coloca o potencial. Na própria mecânica, na própria mecânica analítica, a gente não coloca força dentro do lateral de ânimo, a gente coloca o potencial. Então, o potencial ganha o status de estar representando a interação. Então, você faz muita coisa com isso. Toda visão na mecânica quântica é que a partícula que é quantizada está no potencial. Esse potencial está representando a interação dela. A visão de campo é mais sutil ainda. Imagina que o elétron está aqui. Então, a gente se pergunta qual é o parâmetro que eu uso para fazer uma descrição quântica ou clássica do elétron. Se o elétron, eu tenho um elétron em campo eletromagnético. Aí eu coloco a questão para você. Você vai fazer uma prova de doutorado para Princeton. Aí o cara fala assim, resolva o problema de um elétron em campo eletromagnético externo. Aí você fala, se eu só sei física básica, para mim, o elétron no campo eletromagnético externo é o que é, mas deve ter. Eu vou me virar com isso. Aí você fala, se eu não estou fazendo física básica, eu já conheço mecânica quântica, para mim, o problema é o elétron. O campo eletromagnético externo é T menos QA ao quadrado sobre 2L mais QF, se igual a IH portário e DT ou C. Vou dar uma descrição. Será que o problema é quântico ou é clássico? Aí o cara fala, eu quero impressionar mais o pessoal, vou fazer o que eu vou fazer, vou jogar todo o meu problema para QD. Então eu vou quantizar para ver o campo eletromagnético, eu arrumo banho nesse mundo. Vou lá. E aí o cara fala, mas eu sei mais do que você, eu sei que eu tenho de cordas. Então vamos resolver o problema do elétron, do campo eletromagnético externo. Se o quanto elétron é o objeto estendido, que está em 10 dimensões, que o campo eletromagnético também está numa corda, numa corda aberta, aonde que eu estou? Onde é que eu vou resolver esse problema se o elétron é clássico, se o elétron é quântico, se o elétron é campo, se o elétron é corda, se o elétron é vibração de uma corda. Está tudo um objeto importante aqui para nós é o comprimento de onda de ponto. Toda partícula de massa M tem o comprimento de onda de ponto. H é a constante fundamental velocidade da luz que é essa massa da Marte. Então isso aqui me diz o quanto eu estou próximo do cerne da partícula. Se eu estou a distância razoavelmente grande do comprimento de onda de ponto, se eu quero um campo eletromagnético com uma frequência de algum instante, invisível, até mesmo ultravioleta, eu estou fora. O meu comprimento de onda é maior do que esse raio. Agora, se eu começo a trabalhar lá na região do raio gama, se eu já estou com 10 a 22, 10 a 23 hertz de frequência, a minha, essa relação, vocês podem colocar só, isso aqui é H cortado, C, sobre MC2. O MC2 do elétron é 0,5 mF. 0,5 mF é a energia de uma onda eletromagnética, é um HI por uma frequência na faixa de 10 a 22 mF. Que é o que? É raio gama. Já superei o raio x. Então, se eu estou trabalhando, se eu sou o meu campo eletromagnético, ele vibra, por exemplo, numa frequência de raio gama, eu já estou na faixa de massa, eu já estou começando a penetrar no comprimento de onda do elétron. O elétron, vamos dizer, tem o comprimento de onda de ponto que blinda ele. Se eu estou trabalhando nessa região, se for muito fora, eu não estou vendo o elétron como uma partícula pode, eu estou vendo o elétron como uma carga em classe. Mas se eu começo agora a penetrar aqui, se a minha física me traz para cá, eu já começo a entrar no comprimento de onda de ponto do elétron. Então, eu já começo a abrir o elétron em quântico, o elétron não deixa de ser classe. Então, quer dizer, o parâmetro que a gente tem é saber o meu problema. Ele é clássico ou é quântico, mas dependendo da situação, quem é o campo externo, quanta energia eu estou dando ao meu sistema. Se eu der muita energia, eu consigo ver coisas que eu não veria se eu desse pouca energia ao meu sistema. Então, a gente, vamos saber, para onde é que o campo vai ser importante. Então, quando eu começo a penetrar nessas distâncias aqui, eu já começo a ter, se eu estou com uma energia na faixa de dois metros, eu já começo a pegar bastante energia, imagina uma NHC da vida que você tem L, você está dando tanta energia ao seu sistema que você está aqui, praticamente, no coração da partícula. Então, você já começa a ter tanta energia que você já começa a criar pares de partículas. O partícula tem a relatividade deixa, na relatividade especial, a gente consegue pegar pares de partículas. Eu consigo pegar fótons, não ter cair nem o que eu posso pegar fótons, fótons interagindo com o meu sistema, eu posso produzir elétrons, fótons sozinhos, não, fótons interagindo com alguma coisa ele pode produzir elétrons, fótons abundantemente. Então, eu modifiquei o meu sistema. Então, eu estou fora do elétron, eu já não estou imaginando o meu elétron, eu estou vendo muitos elétrons, muitos fósitos. Então, é aí que entra o campo. O campo, você tem que desmaterializar, partícula, então, essa visão de você dar um tratamento de campo, é quando você já superou até o limite, o linear da mecânica quântica. Porque a mecânica quântica não mexe na partícula. Tudo que a gente faz com a mecânica quântica é uma partícula num potencial, ou duas partículas num potencial, mas o número de partículas é fixo, determinado. Eu estou fazendo física para essa partícula. Se, de repente, eu estou fazendo a física dessa partícula e começam a aparecer muitas outras partículas no jogo, eu perdi a descrição quântica. A descrição quântica ficou agora, completamente mista. Então, é nessa hora que eu passo para a fase do campo. Então, se eu estou trabalhando em energias que são superiores na massa de repouso da partícula considerada, isso significa que eu estou lá dentro do comprimento de onda de ponto da partícula. Então, eu já começo a não mais ler a partícula como uma partícula. Eu estou vendo a partícula desmaterializada, que basicamente o papel do comprimento de onda de ponto é dizer que a função de onda da partícula é sempre muito centrada em cima da partícula. O comprimento de onda de ponto é a região do espaço na qual a partícula mais ou menos se difunde. Eu tenho o princípio da incerteza, eu não posso dizer que ela está aqui, ela está nessa faixa. Então, o comprimento de onda de ponto é aquela incerteza que eu tenho na localização da partícula. Se eu começo a entrar aqui, eu já não estou imaginando a partícula, eu estou vendo a partícula difundida. Ou seja, eu já estou vendo a partícula sob a forma de alguma coisa que se espalha no espaço. Isso é um campo. O que é um campo? É alguma coisa que está no espaço-tempo e que tem uma lei de comparação. Então, nesse momento, Tirac, então, percebeu? Agora eu estou começando a trabalhar com a energia e eu já estou criando o pósito, o pósito não apareceu, então, significa que eu tenho que desvincular a noção de uma função de onda para o elétron. O elétron deixou, estou numa situação em que eu posso estar trabalhando com o elétron, mas eu dou energia ao meu sistema e eu começo a criar outros elétrons e pósitos. Então, isso aqui tem que levar para a descrição. que aí o campo desmaterializa a partícula e aí você, desmaterializando a partícula, você tem, acho que esse campo flutua e ele pode produzir pares de partículas para você. Então, eu vou lá. Então, um pouquinho essa é a ideia da teoria de campo. A gente passa a descrever a liberação não mais pela partícula, desculpa, não mais pela força, não mais pelo potencial, mas a partícula perde a identidade de partícula e ela se desmaterializa no campo. Claro, o campo deve estar muito concentrado em torno da partícula, mas ele se espalha pelo espaço. Então, se um outro elétron está aqui e ele também tem o campo dele, eu vou ver a interação entre elétrons não como força de um elétron para o outro, mas como essa interação do campo de um elétron e o campo do outro elétron. Esses campos começam a se superpor e aí eu vou descrever a interação por meio do campo. E aí eu ganho muito mais coisas. Eu vejo muito mais coisas que eu não vejo na mecânica clássica, que a partícula da mecânica clássica para o elétron é uma bolinha, multiforme, mas é. Para a mecânica quântica também. Para a teoria de campo, não, o elétron ele se estende, ele passa a ser um objeto estendido, então eu desmaterializo a partícula, que é justamente aquela descrição da dualidade partícula corpuscular, da dualidade partícula adjeção, então eu passo, esqueço o elétron como partícula e dou ao elétron o tratamento de uma onda, de um campo que se espalha pelo espaço. E aí eu vou fazer a física do elétron não pelo elétron como partícula, que é o que a mecânica quântica ele prescreve, a mecânica clássica. Eu vou fazer a física do elétron pelo campo que está associado ali, esse campo que se espalha a partícula. Está claro, o conceito é isso, é o teor de campo. Agora, claro, o que é esse campo, como quantizar esse campo, como fazer esse campo interagir, como calcular processos físicos a partir desse campo, é o que a teoria de campo vai nos ensinando, os métodos que a teoria de campo vai nos ensinando. Mas aí a gente desconstruiu a noção de interação, de sociôl, que era dizendo, a noção de interação da noção de força. Interação, para a gente, agora, é campo. São campos que estão interagindo. A gente desconstrói a partícula, a partícula passa a ser representada por um campo e nós vamos ver aqui no curso que, associado, o que é associado a um campo realmente sai essa descrição de um partido. Também não são palavras que a gente está dizendo. Esse é o projeto que a gente tem em mente. A gente tem que implementar essa ideia. E como se implementa essa ideia? Então, nós vamos ver que ao colocar o campo, ao se tirar a função de gringo, o campo vai aprender uma técnica para tirar a função de gringo, a função de gringo é aquilo que vai lhe dizer por que o campo tem associado a si com a representação de partido. Agora, pode haver campo que não tem partido. Na nossa visão da física atual, a toda partícula deve corresponder um campo. Mas eu posso ter exemplos de campos aos quais não corresponde ter uma partícula. Eu posso ter um campo que é só campo, ele é só uma distribuição de energia, mas ele em um momento tem uma interpretação em termos de partícula. Mas os campos que a gente está acostumado a trabalhar, como o de Lein-Word, o campo de Gerardo, o campo de Maxwell, o campo de Anh-Mills, o campo do Gravitismo, o campo do Rarito Schlinger, o campo de Pins, o campo de Pins, o campo de Pins, o campo de Pins. Todos esses campos são campos associados a partículas elementares, fundamentais. Mas eu posso ter campo que não tem muita interpretação de partículas. É possível também. Agora, toda partícula deve ser representada por uma. Na visão da teoria de Pins, se eu tenho uma partícula, por mais estranha que ela seja, eu tenho que representá-la por um campo. E nós temos exemplos de sistemas que até hoje estão sem ser resolvidos. Se eu pegar uma partícula de spin 3, uma partícula elementar, não composta. uma partícula elementar de spin 3. Eu posso criar um campo para descrever aquela partícula? Posso. E eu posso fazer uma teoria de campos consistentes para descrever aquela partícula? Não consigo. Uma partícula de spin 3, a gente só consegue dar uma descrição para ela em um cenário de corte. Quando o spin começa a ficar muito alto, a gente já não consegue mais ter uma descrição de campo que é consistente. Parece que, necessariamente, eu preciso ir para alguma coisa mais estentida, que é o caso das cortes. Essa é a discussão que eu acho que isso é a base física para vocês compreenderem tudo que a gente vai fazer. O resto, o ponto, a gente sabe fazer. Quem não sabe fazer integral? Porque alguém não faz. Então, quem não sabe fazer derivado, acho complicado fazer um... O que a gente faz em física? Eu resolvi integral, eu tenho que ter matriz. De vez em quando a gente faz um raciocínio topológico muito pobre, um pouco de geometria diferencial, mas, basicamente, o que você precisa, é resolver integral e todo mundo sabe fazer. Agora, a pergunta é por que eu estou fazendo essa integral? O que eu vou fazer essa integral? O que ela significa? O que eu acho que vocês têm que entender é por que tanto? Por que? O que eu ganho e o que eu perco? Não fazemos. Por que a matéria condensada hoje está tão evoluída? Hoje, a matéria condensada entrou na onda da física de partícula. A gente prevê partícula, que a gente nem encontrou ainda, a matéria condensada também. Está prevendo materiais que ainda não foram encontrados. Foram previstos... Foi previsto o efeito Hall-Punch de spin que se encontrou. Foi previsto o efeito Hall-Punch do fórum que se encontrou. Se previu também na mesinha de trabalho isolantes topológicos que foram encontrados. Se previu também na mesinha de trabalho metais estranhos que foram encontrados. Inclusive, os isolantes topológicos foram encontrados até na natureza, não só sintetizados no laboratório. E agora, a crista da onda são os supercondutores topológicos. Estão previstos, se sabe tudo sobre eles, mas ainda não se conseguiu construir. Então, por que a física de matéria condensada está evoluindo? Porque a eletrona saiu dessa visão de uma mecânica quântica de uns corpos e ela entrou na visão de desmaterializar o elétron que está dentro de um fórum. Então, isso aí já foi feito há bastante tempo, mas agora, com outros atributos que a teoria de partículas deu, tipo efeitos topológicos, outros ingredientes que foram acrescentados na teoria de Gaetz na matéria condensada, a própria supersimetria pela matéria condensada, isso abriu muito os horizontes na matéria condensada e hoje, a física de matéria condensada é uma física de campo, é uma teoria de campo. Temos equação de Dirac o tempo todo para falar de grafeno, grafeno, para falar de esses materiais que têm superfícies bidimensionais de fracionalização de cargas, e a física de matéria condensada ganhou muito do momento que ela adotou a teoria de campo como um método também de investigação, porque para nós em física de partícula, a teoria de campo apareceu como um método de abordagem para a física de partícula. Será que eu conseguiria fazer física de partícula por quantas décadas se eu não soubesse teoria de campo, se eu só usasse mecânica quântica? Será que eu iria muito longe para a física de partícula? O progresso grande da física de partícula veio porque, como eu estou colocando aqui, a física de partícula começou a surfar, praticamente, a teoria de campo começou a surfar junto com a física de partícula. E aí, a teoria de campo foi o tempo todo dialogando com a física de partícula e se desenvolveu. Então, isso aí associou muito a história da teoria de campo para a física de partícula, mas são coisas, vamos dizer, em princípio distintas. Na década de 60, houve um hiato de 9, 10 anos em que se fazia física de partícula sem teoria quântica de campo. A teoria de campo ficou realmente colocada em segundo plano, entrou numa era de completo exílio, quase de caças bruxas, para o problema da interação forte. Depois, com a liberdade assinótica dos experimentos dos lágros de Pnelas e Schettering, se viu que, não, temos que voltar à teoria de campo, senão a gente não vai longe de novo. E aí apareceu a QCD. Então, a grande reabilitação da teoria de campo na física de partículas veio quando a teoria de campo retornou, saiu, maximizamos a teoria de campo, trouxemos ela de novo para a tela cheia e ela entrou e fez a QCD. Aí, ela, de novo, ganhou credibilidade, mas ela tinha sido praticamente decretada morta em 1962. Então, aí vai, acabou a relação entre campos e partículas. Partícula vai para um lado, campo vai para outro. e aí no final, no início da década de 70, de novo, campo e partícula voltaram a dialogar. Fala, aí você queria falar alguma coisa? É, como você fez o desenho ali, você põe um pontinho, imagino que tem uma partícula, um pontinho com propriedades bem determinadas, uma massa, uma carga, para você ter um espinho, para você ter, sei lá, cores, cuareza. Todos os números plantos possíveis. Só que, se você for parar para ver a nãocação de Maxwell, a gente falou, na verdade, que o que seria a partícula, a cor que você descreve, seria a se descreve, o que você fez a chave para descrever? Você fez a chave, não da carga, mas da densidade. Isso é o problema da equação de mágica. Ele não te dá uma visão microscópica do que é Rho, e o que é J, Rho, é Rho, J, é J. O que está dentro do Rho? É spin 0? É spin 0? É spin 0? Ninguém te diz. Então, a equação de mágica, por isso que ela é uma visão muito particionada da natureza, porque ela não te dá uma distrição microscópica da matéria. Ela pega a matéria como uma carga. Matéria, cromática, é carga. Agora, o que essa carga tem? Se essa carga tem ou não spin para ele, é um partilhar. Sim, mas aí você está falando que é muito interessante escrever as partículas como campos associados a elas. A gente vai ver por isso, uma dor de dar, sei lá, uma guia, mas, bom, as equações de mágica já estavam jogando por campos. Só eletromagnética. A gente tem que ter esse passo de... Mas, cara, cara, você nas equações de mágica, o campo é o campo eletromagnético. A partícula que está ali, você não tem a mínima ideia do que ela seja. Você sabe que ela tem uma densidade. Sim, eu sei, mas... Então, aqui tem matéria. Quando você está escrevendo em relação à parte, você está dizendo de emergência de E, vou pegar o caso da apostata, ou sobre E se não se é. Aqui eu tenho um campo. Aqui eu tenho matéria. Qual é a estrutura dessa matéria? O que está dentro do Rô? O que é Rô para você? Me diz, me diz, vou te perguntar. Bom, hoje em dia, bom, para mim, seria uma aproximação de várias cargas. Para me dar um valor. Como dá uma expressão para Rô. Expressão para Rô? É, me dá uma expressão para Rô. Se você der, se eu não posso escrever Rô igual a... Não dá uma ideia. Para mim, Rô é dado, né? Esse é o ponto. Pois é. Mas, se ela está se comentando, Rô é alguma coisa que a gente... Aí, Dirac chegou e falou assim, Rô não é Rô. Dirac, Rô é um campo. Dirac chegou e falou assim, Rô? É, se láguia, se. Onde se é um campo. Estimendo. Então, Dirac trouxe o campo para cá. Então, ele colocou um outro campo que representa a matéria. E aí, eu tenho que ter uma equação para aquele campo também. Aí, nesse caso, é como se fosse o quadrado do lado da Sintra. E aí, o Rô, na verdade, seria uma densidade média. Por exemplo, Dirac também mostrou, na verdade, na verdade, foi que tem que ser maior na matéria. Sim, sim. Você está calculando o campo elétrico de uma carga que não tem esquina que não tem esquina que não tem esquina que não tem esquina que é o caso do elétrico. Dirac falou assim. Bom, agora eu começo a ter uma ideia microscópica do que era o segundo. Quer dizer, na teoria de Dierer, a grande vantagem da tecânica do código de Dirac, ou até mesmo do campo de Dirac, mais ainda, quando Dirac propôs o campo dele, foi estudar a quantização do seu próprio campo, ele percebeu que o Rô pode ser escrito dessa forma e percebeu que a corrente, quem já fez o nosso curso do semestre passado, sabe que essa corrente tem essa forma aqui, onde o Gama aqui é um conjunto de matrizes 4x4 associadas a uma álgebra de clipes do caso do curso. Então, você tem uma descrição microscópica, agora você sabe, a Rô não é tão assim, sem bônus, o Rô tem uma origem, o J tem uma origem, eu sei identificar, especificar Rô e J em função do campo que descreve o elétrico. Isso foi a novidade, agora, maiorando, vem de falar, mas se o campo que tiver de gerama, se a partícula que tem cápula não for o elétron, for uma partícula escalar, quem é o Rô? Então, vamos dizer que a partícula escalar seja representada por um campo que eu vou chamar de escalar.